Se você tá num bairro que você já tem lá três provedores, você acha que o cara tem que abrir o quarto lá? Depende. Depende. Ajuda aí, Henrique. Depende, depende do plano do cara, da tecnologia ofertada na região. Tem três provedores no cabo, suíte, uma merda, tu bota na fibra e tu vai arrebentar. Agora, se tem dois na fibra... Procuraria um lugar melhor, senão acharia... Procuraria um filé mignon. Se tem dois na fibra, você vai querer botar lá um cabo, o TP... Não, não, não. Às vezes dá bom. Dá bom, porque... Às vezes dá bom. Eu tenho um amigo que tá num TP, tem um concorrente na fibra, ele tá um ano no TP já e tá tirando o cliente do FIBA. Depende do provedor. Agora, se o cara que tá na fibra é competente, tem equipe de marketing, tá atuando bem, o cara, porra, é azeitado. Agora, o provedor que tá lá é ruim, não faz promoção nenhuma, vendeu pra quem vendeu, tá bom. Foda-se, abandona o assinante, o cara é ocupado pra caramba, dá defeito, demora. Eu acho que é uma coisa que... Aí tem espaço pra outro. Eu acho que é uma coisa que...